Depois de quase um ano, a Secretária de Saúde de Ouro Preto foi à Câmara atendendo a um requerimento dos vereadores. A secretária apresentou um balanço da saúde no município. A reunião ordinária da Câmara de Ouro Preto desta quinta-feira se tornou reunião especial devido à presença da Secretária Municipal de Saúde, Iliane Cristine Damasceno. Atendendo a um requerimento de alguns vereadores, ela apresentou a situação financeira da Secretaria de Saúde e respondeu a questionamentos. Com esse decreto que foi feito de receita particular, o que trouxe de resultado positivo, que eu não vi ali a senhora falando, de positivo para a saúde, questão de economia, de questão de melhorar o atendimento para quem não é, que não tem o plano de saúde. Sobre os medicamentos, o ganho em relação ao decreto foi a organização do atendimento. O paciente que vai ter, todos os pacientes têm direito a esse atendimento. Nós não proibimos isso. Como foi dito em algum momento que isso, o paciente seria proibido de ter acesso a medicamento. Não. A única coisa que a gente exige é que seja receituário do SUS. Por quê? Esses recursos da farmácia, o recurso da assistência farmacêutica, ele vem para assistir o paciente do SUS. Então, o paciente do convênio, o paciente do particular, ele precisa entrar na rede SUS para ter o atendimento. Então, o decreto, ele veio organizar isso. Para a gente até criar um sistema de controle e acompanhamento. Porque não é só fornecer o medicamento. O paciente crônico, por exemplo, ele precisa ser acompanhado. Ele precisa ser acompanhado pela equipe de saúde da família e até pelo próprio farmacêutico. Porque nós precisamos contabilizar para saber quanto de medicamento nós vamos precisar para assistir esses pacientes. Então, necessariamente, esses pacientes têm que estar cadastrados. A secretária também respondeu a uma dúvida apresentada pelo vereador Geraldo Mendes sobre a questão da zoonose na cidade. Em relação às zoonoses, o cenário que nós recebemos realmente foi um cenário crítico. A proposta desse novo contrato é exatamente ir resolvendo esses cenários. Eu falo herança porque já está constituído no município numa proposta de política municipal. Então, nós temos que mexer. Nós estamos mexendo nessa proposta, reavaliando, readequando a legislação nacional e estadual. E dando um passo à frente, qualificando esse contrato. Então, o caminho é esse para resolver o problema. Nós temos uma população canina realmente grande, sem controle hoje. Então, não adianta a gente pensar num controle se a gente não tiver um instrumento para ele. Então, o contrato é para caminhar nesse sentido. Criar esse sistema de controle onde nós temos condição de acompanhar isso efetivamente. Por fim, ela ainda comentou sobre a sala de estabilização de Cachoeira do Campo. Vou só voltar à última da vereadora Regina, que ficou sem responder, sobre a sala de estabilização de Cachoeira. Não temos intenção nenhuma de retirar essa sala. Ela permanece. O médico de apoio é especialista em urgência e emergência e está ali para isso. Então, não faz sentido eu manter o médico de apoio de urgência e emergência sem que a sala de estabilização esteja funcionando.